Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Esta noite em Autônia foi uma noite de muita emoção Quase da despedida do pastor Vicente Mariano Aqui na cidade de Autônia E eu estou com o presidente da Câmara Municipal Da cidade de Autônia, Deizão Fabri Deizão, qual foi a tua impressão Em participar desta celebração Da maneira como ela foi conduzida E com tantas homenagens Que foram prestadas a esse servo de Deus Olá pessoal do Portal A emoção, como todos se emocionaram aqui hoje A gente que veio aqui representar o poder de Ativo de Autônia Nossa Câmara Municipal A gente se sentiu muito orgulhoso, muito honrado De estar participando aqui hoje Mas foi frisado por muitos A gente está triste em perder o pastor aqui em Autônia Pelo grande trabalho de evangelização que ele pregou Principalmente aqui na igreja da Assembleia E... Mas ao mesmo tempo ansioso E sabedor que Deus vai iluminar Aquilo que ele vai estar fazendo Em Marechal Cano do Rondão Vai ser tão bom Quanto foi aqui em Autônia Vai resgatar novas ovelhas Dentro Da vida Das pessoas com Jesus Que é isso que cada uma das pessoas precisa Então eu me senti bastante emocionado Muito feliz Estou solidário com todo o povo aqui da Assembleia Em nome da população de Autônia Ao qual a gente representa a Câmara Municipal de Autônia E desejamos a todo o pessoal da Assembleia aqui Que o novo pastor que venha Seja tão bom Quanto foi também o pastor Vicente E lá Na nova cidade que ele vai morar No novo tempo que ele vai direcionar Lá na cidade de Marechal Cano do Rondão Ele tem um brilhando trabalho Pregando acima de tudo A palavra de Deus A palavra de Jesus Para que nós possamos ter cada vez mais um mundo melhor As despedidas estão acontecendo agora mesmo aqui E nós vamos conversar com o presbítero Erasmo Veiga Erasmo, você que trabalhou durante essa semana Para providenciar essa celebração Esse culto de despedida Eu queria perguntar para ti Se todo esse intento Esse propósito foi alcançado Nessa noite Acredito no que a gente pensou No que a gente buscou Para fazer para esse culto de despedida Ele aconteceu e correu tudo normalmente Igual a gente sonhou Apesar de que esse momento que a gente está vivendo Tudo que a gente poderia pensar E projetar para essa noite Seria pouco Em gratidão É o que o pastor significa para nós Para essa igreja em outono De que maneira você pode Falar para nós Sobre como que o pastor Vicente tocou Na sua vida O pastor Vicente Eu falei durante o culto Tive a oportunidade de ler a biografia dele Eu cresci sem pai Não tenho uma figura de pai E ele é um pai para mim Ele é uma figura de pai Ele é uma figura para mim pessoalmente Que o filho sonha em ser quando crescer Entendeu? Eu sonho ser ele Como pessoa Como pai de família Como pastor Ele é um exemplo para mim Em todos os aspectos O Ellison Nós falamos nessa noite De muitas marcas Que o pastor Vicente Mariano deixou Na cidade E ele deixou na vida De muitas pessoas Para você Que marca o pastor Vicente Deixa no seu coração No que o Ellison é diferente Depois desse encontro Com o servo de Deus Boa noite a todos Do portal Amirios É a marca que ele deixa Para a minha vida É que ele Sabe ser um mestre O mestre é aquele que tem capacidade De influenciar alguém E não somente influenciar Mas preparar ela Para algo Discipular E a marca que ele deixa Para a minha vida É que ele foi um grande mestre Um grande ensinador Alguém que eu vou levar No meu coração Para o restante da minha vida E eu creio que não só para mim Mas para muitos Que hoje tem um envolvimento Com o ministério Ele foi também esse grande líder Que nos fará muita salva Nessa noite de despedida Uma marca muito forte Que ficou aqui Nesta igreja Para esse povo Foi o grupo da juventude Os rapazes As moças Muito emocionados Fazendo Uns cânticos Com muita alegria Para o pastor Vicente Ellen Qual é a marca Que o pastor Vicente Deixa na sua vida? Tem uma frase muito importante Para mim Que diz que as pessoas São importantes Pelas marcas Que elas deixam Na vida das outras pessoas E eu sou uma vida Marcada pela vida Da família do pastor Vicente Mariano Pela Mara Pelo Lucas Pela Bruna Que esteve longe Mas sempre estava perto de mim Conversando comigo Então assim Existia uma Ellen Antes da família chegar Uma Ellen Depois que eles chegaram Ao outono Então assim Minha gratidão a Deus É muito grande Pela vida deles E eternamente Vou levá-los No meu coração E para você Qual é a marca Que fica? Porque essa juventude Cresceu Essa juventude Ela desabrochou Nesse tempo Como que é para você? Uma bênção Uma bênção Na vida de todos Nossa O pastor O que você tinha com a gente? Foi mais que um pastor Foi um pai Para todos nós Dando conselho Sempre ali Junto com a gente O que fica aqui Dessa Dessa noite É São essas expressões É o choro É É essa Já esse sentimento De saudades Mas o que é importante Essas vidas estão marcadas Foram marcadas Pelo servo de Deus A Assembleia de Deus De Autônia Teve uma marca forte Que foi O aspecto musical Júlio Para você Que acompanhou O pastor Desde a chegada Dele aqui Como que você viu A evolução Dessa igreja Com a questão musical? Quando ele chegou aqui Não havia orquestra Quem era os músicos Era a Mário Lucas E veio um maestro De Londrina Dar aulas Para que formasse Uma orquestra E a partir daí Começou A surgir novos músicos E começamos a montar Hoje estamos em cerca De 14, 15 músicos Então a gente Não houve uma evolução Foi criada a partir dali A orquestra E qual é a marca Que o pastor Vicente Deixa na sua vida? Olha É Muito forte Eu No ministério Musical Do louvor Eu cresci muito Nessa parte Durante esse tempo E vai ficar muito Marcada a minha vida Presbítero Valdecir Toda quinta-feira Você tem dirigido Com muita Propriedade O culto Da vitória Como que tem sido Para ti Esse tempo? O que você pode dar De testemunho Com as marcas Que o pastor Vicente Deixou Nessa igreja? O pastor Vicente É um homem de Deus Então Nós sabemos Que ele tem batalhado E Ele nos escolheu Para que durante Esses cinco anos Eu ficar À frente Desse trabalho Do culto Da vitória Então Para mim É uma honra Muito grande Porque o pastor Vicente É um homem Bastante humilde E Não só comigo Mas com todos Os obreiros Ele tem ajudado A cada um de nós Segundo Cada um de nós A nossa função Que Deus Tem chamado Do nosso ministério Essa foi uma noite De Marcas Que foram expressas Como que você Vê esse tempo Com o pastor Vicente Na sua vida? Qual a marca Que ele deixou Para você? De Um paizão Um pai Que eu não tive Aqui E No momento Que era preciso Ele puxar minha orelha Ele puxava Fico até agradecido Por isso E Eu só tenho A agradecer a Deus Pela vida dele Pela família dele E que Deus Continue abençoando Mais e mais A família dele O ministério dele também Bob Nessa noite Você foi lembrado Pelo pastor Vicente Como alguém Que faz um trabalho Com excelência Na área Da sonorização Aqui da igreja Qual foi a marca Que você Registra Na sua vida Da Da passagem Desse tempo Do pastor Vicente Aqui em Autônio Bom Desde que nós estamos Desde o começo Aqui juntamente Com o pastor Vicente Ele nos ensinou A nós darmos Os primeiros passos A caminhar Na parte Tanto técnica Como na parte espiritual E para nós É sempre uma honra Ter ele E vindo esse elogio Dele Para mim É uma grande satisfação Eu não sou merecedor Mas eu agradeço Ao pastor Vicente E agradeço A cada um Porque Pastor Vicente Na cidade Aqui em Autônio Para nós Nós temos ele Como marco Principal Porque ele foi Fundamental Tanto em todas As áreas Para nós Tanto na área Administrativa Como nas áreas Ao qual nós passamos Na área de louvor Na área de música Na área de som Ele realmente Ele constituiu Novamente Esta igreja Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério